Eu tenho que me ligar aqui nessa porra, eu só quero passar aqui com 60 doido Moto é foda, vai, se acostuma, vai Berra maluca, berra, berra, bora F, ah menino, selou cachoeira, segura os ouvidos aí Viu aí que ela passa? Viu aí que ela passa? Uma passadinha de disco, quando chega em 8 mil giros ou 8.500 giros, quase 9, aí ela passa giro, ela passa disco, eu pensei que era só na primeira marcha e na segunda não, ela tá passando, quando a moto pede força mesmo, que dá a mesma puxada louca, aí ela passa, ah então tá, então desse jeito aqui a gente vai ter que trocar disco mesmo, porque não tem como fazer vídeo top speed dessa moto, eu quero fazer vídeo top speed dela, entendeu pra vocês? Aí como é que eu vou fazer? Não tem como não, não tem como não, infelizmente Vou fazer top speed na hora que ela chegar aqui em 210, 220 ela vai passar disco, aí a moto só vai gritar em vez de acelerar, não rola É uma coisa que eu tenho que ver isso aí futuramente viu Se eu for, se aparecer venda pra essa moto, que eu tô pensando em mexer no visual né, em algumas coisas que tem no visual dela, porque é o que falta na moto pra falar a verdade O disco é peixe pequeno, o disco a gente, de sembraja a gente desenrola, tiver dinheiro desenrola, né Oxe, o que foi que houve? Era pra ter passado o Jurema, cagou no pau menina, eu hein, bestalhada Ah, meu Deus do céu Enfim, né, né menina Eita, parece que vai chover Parece uma bosta, já tá Tá chovendo aí pra você? Ué, 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 ué Diga aí, ouvindo vedado? Bem na porta É incrível como esse cano ecoa, o barulho dessa moto ecoa O bicho dá nas paredes e parece que vai Então é isso galera, fiquem todos com Deus, Kamikaze tá na área, fui Tchau Tchau Tchau